Confira agora o recado da AgroSafra. Alô, amigo produtor rural, é pra você esse recado. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. E a AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938, no Jardim Alvorada. Grande abraço pro pessoal lá da AgroSafra.